Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Nossa Rebolar no exame de próstata é traição? Me ajudem urgente Minha mulher tá brava Olha só gente, é um momento delicado, tá bom? É um momento onde você está sendo invadido É pelo bem maior? Sim Mas independente de ser pelo bem maior, você está sendo invadido Então o mínimo é que você possa aproveitar Então não vejo problema Eu acho que é completamente normal Não era desse jeito, mano Vocês visualizaram tudo errado Seguinte Era assim, ó De banheiro da casa Aí tinha um corredor Era um pequeno corredor E aí eu chegava no corredor E aí, tipo, esse corredor dava pra sala Meus pais estavam sempre sentados no sofá Às vezes eles podiam estar jantando Isso não é importado Aí eles estavam sentados no sofá Aí eu, de pé, tá bom? Em pé, eu virava pra eles Pegava as duas bandas da bunda E abria Eu não ficava nessa posição ridícula, entendeu? Você acha que eu passaria essa vergonha? Você acha que eu me humilharia desta maneira? Não Eu apenas, tranquilamente Como todo mundo Como todo mundo faz Pegava cada banda de uma bunda Abria e falava Tá limpo? E às vezes não estava E tá tudo bem Eu não sei qual o problema nisso Não mexa Aí você me lembrou Ontem Três Isso mesmo Três horas da manhã Deitei na minha cama pra dormir Que o Breno falou assim Meus pais chegam no meio dia E aí a gente não pode faltar academia, né? Por quê? Porque a nossa mente Ela não está preparada pra isso A gente tem que ir todo dia Se a gente faltar um dia, fodeu Aí eu falei Então a gente vai ter que acordar cedo amanhã pra ir Beleza Aí deu três horas da manhã Eu doida pra dormir O Breno tava com o iPad A gente deitou pra dormir O Rodrigo veio pra cá ontem Pai, a gente ficou conversando Quando eu deitoi na cama O Breno tava com o iPad na mão Gente Eu encostei no travesseiro Quando eu fechei o olho O Breno virou pra mim e falou assim Você conhece a teoria da relatividade? Abri o olho Falei O quê? É uma coisa que causa uma indignação Eu falei Aí ele Eu já te expliquei a teoria da relatividade? Aí eu falei Já Aí ele Mas eu vou te explicar de novo Aí ele virou o iPad pra mim Aí tinha um desenho De um boneco Dentro de um trem E embaixo tinha outro desenho De um boneco Fora do trem E tinha um monte de traço Um monte de traço E ele começou a explicar Eu falei Você já me explicou? Três horas da manhã Eu só queria dormir Aí eu falei Você já me explicou isso Aí ele Mas eu vou te explicar de novo Aí ele explicou Explicou Aí ele Você entendeu? Aí eu falei Entendi Aí ele Então explica Aí embaixo Sabe o que tinha Embaixo dos trens? Tinha uma conta Tinha uma conta gigante Aí ele falou Agora eu vou te explicar essa conta Eu falei Eu não quero saber Você já me explicou os desenhos Eu não quero saber dessa conta Aí ele começou a explicar a conta Eu não quero saber Aí ele Porque o tempo Porque o tempo passou diferente O tempo não foi o mesmo tempo Que passou Pra quem estava dentro do trem E pra quem estava fora do trem Eu falei Foda-se Quem estava dentro E quem estava fora do trem Eu quero dormir Você acha que eu ligo Pra porra do tempo Que passou pra quem estava dentro? Fora do trem São três horas da manhã Eu quero dormir E ele mostrando Aí ele Não Porque a única coisa que importa na conta É isso aqui Aí eu falei É só isso que importa Porque você fez todo o resto da conta Aham Então não é só isso que importa Porque se fosse só isso que importasse Era só isso a conta Mas tem toda uma conta ainda Aí ele começou Porque S é igual a V Mostra algum exercício Tem que fazer exatamente assim Tô pensando Como é possível Não Um ser humano Jamais seria capaz de fazer Para de mentir Para de mentir Porque um ser humano Jamais conseguiria fazer isso Isso é tudo mentira Moleque Hoje na academia Tinha um cara Que era um monstro Ele era um monstro Ele era enorme Ele tava sentado Assim num bagulho Puxando um treco Moleque Ele tava puxando Todo o peso Que tinha no bagulho Ele era um monstro Ele era gigante Aí Tava eu e o Breno Eu falei Cara que que é isso Aí o Breno Ele tá fazendo tudo errado Olha esse cara recalcado Quando eu resolvo pedir Minha via Mas nem sei Pra que serve uma via Como vai ser a forma de pagamento Pra que serve a via Pode ser no débito Certinho Vai querer sua via? É... Vou querer minha via Eu vou querer minha via sim Obrigado Vou querer É de graça Mano Toda vez Que você compra uma coisa E você não pega sua via Você perdeu um item De graça Tipo Aquele papel Era de graça Mano Era de graça Certinho Muito obrigado Viu Obrigado Tchau tchau Caramba De graça Filho O que eu vou fazer Com aquela porra Gabriel Você foi no shopping Comprou um tênis Aí o cara fala Você quer sua via? Aí você fala Quero Aí você pega sua via Aí Quando você tá saindo do shopping Bate uma caganeira Você não sabe o que você faz Você sai correndo pro banheiro Você caga tudo Você não tá nem aí E você precisa muito cagar Tá dando aquela dor de barriga Que parece que você vai desmaiar E quando você termina de cagar Não tem papel Você vai se limpar com o que? Com a sua via Se você não quiser pegar a via Você não teria o que fazer O que eu vou carregar comigo Que eu posso deixar o p*** dentro? Que? Eu não sei Mas eu acho que tem que dar um jeito De levar o p*** Deve ser um seis p*** Que isso? Não Eu acho que é muito importante É independente Você pensar em algum jeito De você levar o p*** Não Calma Eu não consigo não Se eu tenho uma parada Pra levar o p*** Não Porque assim Eu não tô falando da fábrica Você vai poder pegar os p*** E jogar pra fábrica Eu queria uma parada Que eu pudesse carregar o meu p*** comigo Não Mas eu acho que você pode carregar O seu p*** contigo Eu acho que nada te proíbe Eu acho que vão ser seis p*** Que você carrega com você Ao longo da sua jornada Mas aí Mas considerando que ele só tem um p*** Os outros cinco Ele carrega onde? Carrega uma maleta de pau? Não Mas seria legal que Se fosse querer um p*** Que você escolhe um p*** Que fica te seguindo Exatamente Atrás de você O p*** É e talvez É na verdade Eu acho que Todos os p*** Tem que ficar atrás de você Porque assim Pra você carregar Eu acho que só por lá mesmo Talvez a dimensão do p*** Influencie o quanto P*** Pode Ou não te seguir O tamanho dele? O tamanho do p*** Deve ser o quanto você aguenta Será que vai ter p*** alienígena? Tem, tem Deve ser Será que não? É que não é possível Que só aqui tenha p*** Tá ligado? Que aqui seja o único lugar De toda a galáxia Que tenha p*** Eu acho que tem p*** Em outros lugares também Vou fazer uma perguntinha Aqui no nosso ônibus O que você tá achando do clima hoje? O clima tá gostosinho Tá gostosinho pra fazer o que? Sumado Caramba Eu entendo completamente Esse garoto Nossa senhora Meu Deus Eu concordo com esse cara Esse cara ele sabe de alguma coisa Mano Não, ó Hoje Mais um pouquinho Mais um pouquinho Eu vou matar Já fiquem avisados Tá ligado? Se amanhã eu sumir É porque eu me mastei hoje Tá muito difícil Passar de hoje Tá muito complicado Eu amo essa diva É isso mesmo É isso mesmo Que vocês todos ouviram Eu amo essa diva E ninguém vai me impedir Pendi de carro Não sei o que Não sei o que Isso aqui é um Fusca Sim E isso aqui É uma caminhonete Já esse carro aqui É uma Ferrari É uma Ferrari Vermelha Com cinco anos Tentando convencer O meu tio Beta A devolver o meu nariz Que ele tinha pego Moleque O Breno falou que ele fazia bullying Com o primo dele Filho Que o primo dele acreditava Nesse bagulho de nariz E aí o Breno Ficava falando Que pegou o nariz dele Que não ia mais devolver O nariz dele E ele traumatizava o moleque E o moleque chorava Parabéns Você é um ótimo primo E pra devolver as pregas Hum, meu mano russo Tá aí É que eu acho que a pessoa Que tirou tuas pregas Não vai devolver mais É Eu acho que tu nunca mais Vai ver tuas pregas Meu mano R.Biana Explicando pro chat Por que não teve live na terça Olha, eu Vendia balão Em 69 Aí todo dia Eu só vendia mil balão Só que ia ter o festejo Na cidade Em Caruaru Ia ter esse festejo Aí eu falei Não, vou levar Dez mil balão Porque até o festejo Tem muita gente Vem tudo A pastora acredita Que quando eu cheguei Na praça Com esses dez mil balão O balão me levou Hã Fui embora Eu só não soltei Porque tava muito alto E eu morri Eu falei Deixa, Deus Me leva, Deus É bom que eu vejo Meu Deus Subiu Fui bater na lua Na lua? Era em 69 E aí quando eu olhei assim Cheguei na lua Olhei, olhei Tinha um caba lá Com roupão larga Que só Um capacete De tamanho de um orião Enfimando a bandeira Do Estados Unidos Eu falei O problema é que Pra me levantar Tem que ser muito balão Eu chamei ele Você reforreu o que aqui? Lá da terra Ele disse Não, mandara Eu vim só Enfiar essa bandeira aqui E voltar Lá que você é besta Você vê Só enfiar essa bandeira aqui Quem já achar que vai ver Fora eu E eu vi E não vou falar pra ninguém Ele disse assim Lá que você é besta Eu já vou Vim, enfiei E tô indo embora Rapaz, aí eu perguntei Ei, me leva de volta Que eu vim parar Com esse balão aqui Eu acho que aqui Não vai dar pra mim não Eu ia assim Ele disse Não, só cabe um aqui dentro O oxigênio que só dá pra mim Eu falei Então, vai te embora Vai ser besta Eu fico por aqui mesmo Rapaz, aí na hora Que ele ligou o foguete O bichão foi começando E pô Aí eu agarrei na beirada Voltei Rapaz, mas eu Toda vez que eu me lembro Eu me arrupeio Mano, não ironicamente Já aconteceu uma vez comigo E eu já faltei live Por causa de uma vez Suvinha abençoada Em plena quinta-feira Sinal que vem coisas boas por aí Com certeza vem coisas boas Desinfetante Vai, vai Enche o saco de outro Desinfetante É o cara Moleque Tem um cara Que ele é muito Todo dia na feira Ele aparece do nada Parece que sumonaram o cara Ele aparece do nada Aí ele sempre tá Atrás de você O que já começa Muito suspeito Ele sempre aparece Atrás de você do nada Aí ele dá Dois toquinhos no seu ombro E fala assim Quer comprar um limão? Aí toda semana eu falo Não, já tenho limão Aí ele fala Tem certeza? Aí eu Sim Aí ele fala Cinco reais o saquinho de limão Aí eu Eu não quero Aí ele por quatro Não, eu já tenho Não, obrigada Eu já tenho limão em casa Não, não Já tenho limão na minha casa já Moleque, é toda semana É toda semana Ele já tem o discurso Todo preparado, tá ligado? É a R. Piana Cozinhando Oi, a mãe sempre dizia Que um homem que casar com eu Ó A de ter a vida de rei É que eu Tenho as mãos de fada Pra cozinhar Moleque Moleque Eu contei pra vocês Do pudim que eu tentei fazer Ele ficou exatamente assim Ele ficou exatamente assim Ele ficou exatamente assim Estava um lixo Estava um lixo Tipo assim Ele não só quebrou Ele tava muito ruim A calda tava horrível O gosto tava horrível E ele ficou exatamente assim E o meu pai comeu o pudim Sim O meu pai comeu o pudim Porque tipo Eu fiz pra ele o pudim, tá ligado? E pô, ele é meu pai, né? Ele não podia falar Nossa Esse pudim ficou uma merda Ele comeu o pudim Todos os dias E ele tá vivo Ele tá vivo, sim Já vem digerido Eu não digo isso Por ser exibida, não Que delícia É a mãe que dizia Que delícia Hoje em dia Ele não se encontra mais Entre nós E o do Edu Que nunca se encontrou Aqui na Pernambucana Você não passa calor Passa Olha a potência Desse ventilador Não importa Olha aqui Olha a potência Desse ventilador E o que adianta? Se o vento Que tá vindo aqui É o vento Do cu Do demônio Quente Quente Igual o inferno Igual o rabo Do diabo Não importa De nada Vai tomar no cu Cara Ventilador Não adianta De nada Nesse calor Fica vendo Esse vento Quente Igual Um caralho Horrível Moleque Esse ventilador Ele costuma Me irritar Um pouco Mais Por isso Pobido Vai tomar No cu Vá Pra Pô Pô